Bom, então, já de início eu vou começar a explicar o que é a rachura. A rachura é uma técnica que, como eu posso explicar, é utilizada para criar efeitos tipo tons ou sombras a partir do desenho, tipo em linhas paralelas próximas ou longas. Por exemplo, eu tenho esse círculo aqui e quero ir para o lado de cá, fique mais escuro para o lado de cá, o que eu faço? Calma aí... Lado de cá, vai ser mais escuro que o lado de cá. Vamos supor que eu quero escurecer mais do lado de cá. Como eu fiz linhas em diagonais, eu vou fazer linhas retas. Mas eu não vou fazer até o final porque tipo, eu quero ir escurecendo. Isso é basicamente as rachuras. Eu vou tentar fazer um desenho que fique bom só com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Calmo, calmo e atenção. Risos, risos em ouro estão. Algo tão natural. Tentador disfarçado não é só um sinal. Bá, 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 está sem alma, isso é mal. Não, senhor, me diga o que é moral. Seja rápido e o rigor. Tio é fadinha se o truque já se transformou. Poderia dizer como dorme bem pensando apenas em você. Mostrar se justificar contando todas as suas mentiras sujas. Ouça um dia irá me pagar, me pagar. O karma alguma hora vem buscar. Cautela como um caçador. Mentalidade causador. Perfura parece ser o seu esquema. Infectando eles qual é o seu problema. Fifa e fofum é melhor correr. Eu sinto o cheiro de mimados pra comer. Seja mal, seja letal. Tio vai te deixar morrer de uma forma brutal. Poderia dizer como dorme bem pensando apenas em você. Mostrar...